Você dá o bicho, cara? Ele tá resgatando o banho, porque agora ele deu um acerto de nele mesmo. E agora? Agora já era. Não, não. Tá desesperando ele, o outro também tá debulhando ele. Liga da miséria. Oxê, meu filho, tá saque de pé. Se não é saque, deixa aí. Tá, porque já era. Pegou, peraí. Peraí, viu? Pegou o meu, agora já chou pra dentro. Peraí, peraí, chega. Olha, pode ir que ele tá pego. Segura, pai, segura. Pega não, pai, pega não. Entra. Isso é pra tu, João. É pra tu, João, pré-á. É um pré-á. Tira aqui, tubito, bico. Tira aqui. É brincadeira, pai. Aqui, pré-á, pai. Tirou. Já tirou. Pegar a casca de ouro. Faz essa altura aqui, garotão. Pai, João, João. É um galito. Solta o pé. É um galito. Tá mudando aqui, ó. O bichinho aqui, ó. É. Aqui, Adriano aqui, fazendo mais um vidinho. Daqueles bons que ele faz. Solta pra natureza, garoto. Passa embora, garotão. Oxê. Quer não, ele é porra do tempo. Embora, cara. Oxê. Agarrou o dedo, bicho. É, segue o dedo. É, agarrou o dedo, ó. Olha já, pra fazer mais um. Olha aí, galera. Dia de 19 de julho, né? É. De 2020. Galo, tu vão na pegada, viu? E o vídeo vai oferecer daqui ao garotão aqui, ó. Tubiço. Padrão. Oferecido ao meu amigo Renacido Monteiro. E pra você, meu garoto. Oferecido ao amigo Jefim. Oferecido ao amigo Ivan, né? De Clemson. Enfim, galera. Oferecido a todos os amigos. Que gostam da pegada livre. Oferecido ao grupo aí, Criadores do Nordeste. Ao grupo Fonato do Passo, que é o nosso. Queira aí preservar. Amigo Rivani. Cuida, cuida. Oferecido ao meu amigo Orlandão. Amigo Olive. Amigo Hugo de Pombal. Amigo Regi do Ambor. Valeu, galera. Tchau. Obrigado por ouvir. O vídeo ficar grande.